O nosso mundo tornou-se inocente, povoado pela vulnerabilidade. Antes de um lar, agora uma prisão. A espera de fiança, sem sucesso. A atmosfera abafada, silêncio imposto. Feridas internas. As notícias que chegam, aumentam pela rendição. Isolados, presos, perplexos, é o que nos passa pela cabeça. Pausa. Lugares cheios de vida, deixados sem nada. Um espírito mudo toma conta de um sentimento de abandono em chuar. Esquecido das debandadas da hora de ponta para a varredura noturna. É a existência perdida da humanidade. A conversa, a música, o trânsito, a cacofonia dos sonhos calaram-se. As coisas minimalistas criam nostalgia. Os sonhos eufóricos começam a desvanecer-se. Sentam-nos e perguntam-nos. Quando? Por quê? Como? Enquanto desejamos a luz ao fundo do túnel, que parece uma eternidade. Pausa. Apesar disso, o ambiente recupera. A terra cresce. A efervescência do verde aumenta. Um raio de luz brilha, curando a mãe natureza. Enquanto usamos máscaras, ela respira aliviada. Longe da poluição, longe da contaminação, ela volta a crescer. Pausa. Estamos num breviato, na guerra contra o confinamento. Um obstáculo que se mantém conosco e que nos deixa a expectativa de ultrapassar juntos. Enquanto nos perdemos neste pesadelo de férias, a paciência é o jogo que prevalecerá no futuro. O amor, a esperança, a união despertam-nos deste sonho. No mesmo tempo que nos libertam da pausa. Pausa. O amor, a esperança, a união despertam-nos deste sonho. Na obra, o amor, a esperança, a um episodes호. A Matrix, a um antes só. A Frank Argentina e a uma nova oração. A